Deus nos pede, ajudai os abandonados e cuidai dos doentes, mas ele pede singelo, simples, meico. Vamos ver? Bem, feliz quem se lembra dos necessitados e dos pobres, porque no dia da desgraça o Senhor o salvará. O Senhor há de guardá-lo e conservará a sua vida. Há de torná-lo feliz na terra e não o abandonará, amece dos seus inimigos. O Senhor o assistirá no leito de dores e, na sua doença, o reconfortará. Quanto a mim, eu vos digo, piedade para mim, Senhor. Salai-me, porque pequei contra vós. Lindo, né? Belice.